Vamos ver se canta E aí Júlio, canta ou não canta? Canta! Vamos dar uma volta pra ver? Aqui pode vir que não perde a viagem não E quando tem essa? Olha lá, azulado Está fazendo um barulho enturbinho, você viu? Parece que está vazando mangueira ou alguma coisa Eu também estou achando Você viu o barulho? Tá Para acertar isso aí, canta mais Vem da onda mesmo? Fala aí para os caras É de Caxambu Caxambu? É Circuito das águas Canta ou não canta? Canta, muito! Top, mais uma para a galera aí Top Do YouTube aí Curva original, turbina original Um abraço para todo mundo aí